Hoje eu estou aqui entrevistando o Samuel, vocês já viram ele várias vezes, né? Mas hoje é a minha vez de entrevistar. Ainda mais sendo entrevistada por uma morena que não é a Dani, né? Isso é bacana pra caramba, nada contra a Dani, eu gosto muito da Dani. Mas assim, é bacana você ter alguém que pode ser concorrente no futuro, né? O que é isso? Tá saindo o som? Oi gente, boa noite. Hoje é dia de eu ser a entrevistadora. Hoje eu vou entrevistar as pessoas aqui na festa de ponto belo da vitória do meu candidato Murilo. Então vamos lá, eu vou entrevistar esse menino. Como é que é o seu nome? Aleph. Aleph. O que você tá achando da festa? Bacana, a festa é bacana, tranquila. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Teve confusão. Show de poder é doido. Eu não sei mais nada, fala outra coisa. Já beijou na boca hoje? Não, ainda não, ainda não. Tô tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. É, tá bom. Eu não sei mais o que eu vou falar. Ah, eu não sei, Bê. É, vamos entrevistar esse. Qual o seu nome? Bonclar. Faz o que da vida? Trabalho, da Mari. E você veio fazer o que aqui nessa festa hoje? Me divertir. Tá gostando? Muito, muito. Já beijou na boca hoje? Tô querendo. Que isso? Rapaz, se tá difícil? Eu acho que não. Calma aí. Calma aí. Seu nome? Micael. Já beijou na boca hoje? Não. Tem três meses que eu não beijo na boca. Você é louco, cachoeira? Poxa vida. O que é que você faz da vida? Vai fora. Tá foda. Eu sou policial militar. Legal. É, eu também quero ser policial. E quer mandar algum recado pra alguém? Não. Poxa vida. Tá bom. Você quer ser entrevistado? Vem cá. Seu nome? Juliano. Mentira. Eu sei que seu nome não é Juliano. Seu nome? André. Mentira. Seu nome? É Luan. Mentira. Seu nome? Johnny. Mentira. Seu nome? Aleph. É, tá gostando da festa? Muito boa a festa, tá? Muito beleza a festa. Muita mulher na festa. Nós estamos representando a galera de montanha. Legal. Bem louco. Deixando, trabalhando pra boi, que heróis. Muita boa noite pra vocês. Curte a festa. Muito obrigado. Tudo bem. Tchau. Você tá no extrafadão. Você deu um monte de patada nos amigos meus lá. Não, não. É uma menina parecida comigo. Não sou eu. Não. Não é. Não é. Não, eu não. Eu sou da igreja. Deus tá vendo. Manda um recado pra Megazum. Manda um recado. Um recadinho pra Megazum lá de Nova Venecia lá, que os caras mandam muito. Abraço pros R7. Os R7 lá é ruim pra caralho. É tudo ruim. Faz o que da vida? Ah, eu trabalho igual um condenado ruim. E estudo, né? Venho fazer o que aqui na festa hoje? Eu vim procurar uma mulher que gosta de um cara, né? Bacana pra casar. Você acha que vai ser difícil encontrar essa mulher? Demais. Demais. É difícil uma mulher. Boatos que você veio na festa procurar uma menina chamada Eduarda. Cara. Boa noite. Boa noite, Eduarda. Eu moro no Mourosinho. Eu moro no Mourosinho. Eu moro no Mourosinho. Eu moro no Mourosinho. Mas já é meu cara. Eu não entendi o que ele falou. Quer mandar algum recado pra alguém? Eu queria mandar um recado pra minha mãe. Minha mãe. Eu quero mandar um recado pra minha mãe, que eu amo ela demais. Isso aí. Tá bom. Uma boa noite ali. Um tchauzinho. Até mais.